Olá pessoal, eu sou o Batata E hoje eu voltei pro Among Us E tava muito fácil ganhar no Among Us Sem nenhum desafio E hoje eu vim fazer um desafio recomendado pelos membros do canal Então vira membro do canal pra você tá me ajudando Me dando ideia de vídeo E assim, o desafio de hoje é jogar As partidas no servidor coreano Logo eu que amo o Kpop Vamos ver se eu consigo entender Alguma coisa, claro que eu não vou entender nada Porque eu não sei falar o Hangul Que é essas letrinhas aqui E eu vou mudar meu nome, né, pra fingir que eu sou coreano da Coreia do Sul Kim Sojang, que é o nome da Suol Que é minha base do de French E eu tô achando esquisito Eu não sei se esse servidor aqui é da Coreia do Sul, não Olha lá, o povo tá falando em inglês Let's go, esse povo não é coreano, não Cadê as letrinhas que eu não vou entender nada? Assim, então eu acho que o desafio foi pro Água Baixo, né Porque, tipo assim, eles não falam coreano Ou eles tão falando inglês Eu vou falar aqui coreano, bora ver se é o coreano realmente Olha, eu não sei se esse povo é coreano, não Acho que eu tô sendo enganado Shhh, tripulante Ah, não sei se vocês sabem, mas o jogo atualizou Agora tá tudo em português Ou a maior parte das coisas Deixa eu então já fazer aqui como eu sou tripulante Vou ter que ajudar eles E eu acho Nossa, tá um pouco rápido essa partida aqui Ah, eu odeio essa task de passar esse carro Oh, eu fiz primeira Que milagre essa Eu sempre erro essa task Tá, eu tenho muita task pra fazer essa partida Não sei porquê, tem tanta task pra fazer Eu não gosto de trabalhar muito não Eu gosto de ver as pessoas morrendo E eu acho que esse desafio vai ser um pouco fácil Porque ninguém tá falando em coreano Realmente Eu achei que o povo ia falar em coreano Mas não tá falando em coreano Cadê usar meu raciônio? Era meu momento de achar o Jeku que joga nesse jogo E a gente se amar Nossa, eu tenho tipo assim Ah, esse Eu já tô com medo Eu quero fazer as coisas aqui Ah, eu vou ver essa daqui É um barulho fofo que ele faz Pronto, agora mira aqui Obrigado Poxa, por que eu? Só porque eu gosto de capop Foi o branco, né? Filadama Cadê o branco, filadama Acho que ele tá dentro do tubo de ventilação ali Eu nem vi ele Ai, me fala que alguém viu eu morrer, por favor Só porque eu gosto de capop Verde acusou o Kona, que é o branco Poxa, achei que ia receber os mimos do capop E receber um assassinato Olha, mandaram o Kona embora Ele passou e ganhando Caramba, os coreanos é muito inteligente Olha que eu tô no servidor da Coreia do Sul E tem uma pessoa chamada Batata Não era pra ser diferente Eita, agora sim é a partida dos coreanos da Coreia do Sul Meu pai do céu, o que que é isso? Eita, agora sim o desafio tá Agora sim achei a partida certa Eu não faço a menor ideia que ele tá falando Eu vou tentar me comunicar em inglês com eles Tá, então vamos lá Ai, eu quero ser muito impostor Yes Olha, eu sou junto com o coreano da Coreia do Sul Impostor junto Agora, eu tô muito lascado Porque eu sou impostor E eu não vou ter como Me defender das coisas Porque a pessoa pode falar É, aqui sou de um e eu vou falar Ele vai tá falando em coreano Quando eu vou me defender Tá, ó Tem muita gente passando aqui pra ver se eu tô fazendo Eu já fingi ali que fiz um Deixa eu ver pra onde eu vou Vou fingir que eu vou fazer um aqui, ó Eu vou quebrar o O2 Espera, vou quebrar o O2 Bora ver se eles vão lá ajudar o O2 ou não Tá, eu vou lá ver Eu vou fingir que eu ia Vou ajudar Pera, vou fingir que eu tô ajudando Nossa, eu estou ajudando A minha raça 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 Olha, já acharam o corpo do azul Agora a treta começa Eu não sei se essa frase tá certa Mas eu tô falando aqui que meu teclado tá no modo inglês What the fuck is happening right now Eu não faço a menor ideia que eles estão acusando Gente, como eu vou saber as coisas? Sei lá o que eu vou fazer Eu vou votar a skip Porque tipo assim Eu não sei o que tá acontecendo Eu sei que isso aqui é uma risada Então o Lara já tá rindo da minha cara Ó, eles votaram no roxo Então eles estão desconfiando do roxo Vamos guardar essa informação Que é importante Tá, ninguém foi ajetado Pro lado Ainda faltam dois impostores Como eles estão acusando o roxo Eu acho que eu vou manter a linha do roxo na minha cabeça Na próxima eu vou falar É o roxo It's purple Que eu vou falar em inglês Porque eu vou fingir que meu teclado tá quebrado Tá, pronto Fingi que fiz essa task Eu quase matei o vermelho ali Mas eu acho que ia ficar muito na cara Eu agora vou para Ah, eu acho que vou matar aquele ciano ali Ele tá muito fácil aqui Pá Vai pro ventilador aqui Eu nunca sei o nome disso Ó, tem outro impostor ali Pera, deixa eu Acho que eu vou pra cá Pronto, eu vim pra cá Vou fingir que eu tô fazendo isso aqui do medicamento Lá, 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 lá Ó, o laranja Eu já vi o que eu tô fazendo Pronto, agora eu vou pra onde? O preto achou o corpo do ciano Que foi o ciano Eu matei o ciano Eu vou falar que eu acho que é o roxo O próprio é roxo, né? Eu falei que Ai, meu teclado coreano quebrou, gente Me ajuda Ai, talvez eles estejam me acusando E eu não sei o que que tá acontecendo O branco Eu vou ter que seguir a linha do branco Bora ver o que o branco tá falando Eu acho que o branco não falou nada O laranja tá falando algumas coisas ali Que eu não sei o que que é Ele pode tá me instigando Ele deve tá falando Ô, menino, fila da mãe Veio lá dos Estados Unidos pra jogar aqui Sai daqui, lixo Nossa, é muito difícil jogar Não sabendo o que que eles estão falando Nossa, mas os coreanos escrevem muito Tipo assim, eles realmente jogam pra valer o jogo Porque os brasileiros se perdem e saem do jogo Correu, sai do jogo Não, eles estão ali empenhados em descobrir Quem é o assassino Eu devia pelo menos saber em coreano o nome das cores, né? Pra eu saber se eles estão me acusando ou não Mas nem isso eu sei, né? Olha lá, eles estão o que fala Eu não sei o que que eles estão falando Será que se eu jogar aqui no tradutor do celular dá pra ver? Tá, o tempo terminou Vamos ver, ó Ixi, a maioria deu skip Ué, até eu dei skip Eu achei que eu tinha voltado no roxo O que que tá acontecendo? O impostor que é coreano da Coreia do Sul Ele tem que me ajudar Porque ele que tem que ser o falso aqui Eu tô jogando só pra jogar mesmo Eu vou tentar jogar aqui Quebrando essas coisas tudo aqui Eu vou quebrar o reator ali Eu tenho 10 segundos pra matar alguém Então eu vou bem devagarzinho Pra eles não acharem que sou eu Pera, eu vi o roxo por aqui em cima Eu queria matar ele, ó Já Tá vendo como os coreanos são espertos? Eles já consertaram o reator, bicho Eu vou ficar bem aqui pra ver se eu matar alguém Pronto, matei o amarelo Deixa eu entrar aqui Eu vou ficar aqui na medicina de novo Ai, tô fazendo a medicina Eu tenho quase pra sabotar o O2 Quando der tempo eu vou sabotar o O2 Pera Falta mais um pouquinho Eu já posso matar mais uma pessoa Calma, eu quero sabotar antes Pronto, sabotei Agora eu vou matar alguém Se alguém passar aqui eu mato Pera, deixa eu ver, ó Eu e o impostor Tamo aqui Vai, impostor Mata alguém Faz alguma coisa útil Nesse exato momento Eu tô baixando o tradutor pro celular Pra ver se eu consigo colocar assim E ver a tradução das coisas Eu não vim muito preparado pra esse desafio Cês tão percebendo, né? Eu achei que eu sabia falar Um alha ha se Opa, no visto Eu não sei nada É porque eu também não sei O alfabeto Que é o hangu Eu não sei nem falar direito Eu acho que isso já é uma dica Pra eu não ir pra Coreia do Sul Vixe, mas foi o roxo Que achou o corpo morto Eu vou votar nele Eu vou falar o seguinte Eu falei em inglês Falei ele que eu acho que é o roxo Ele achou o corpo E eu não vi ele fazendo muita coisa A questão é se os coreanos não saberem inglês, né? Olha, bora ver Eu baixei aqui o aplicativo Bora ver se eu consigo traduzir assim Vixe, o que aconteceu? Pera, eu não Eu tava Ai, me jogaram Não! A xenofobia Só porque eu tava falando em inglês Ah, não Achei uma puta falta de sacanagem Agora eu vou torcer pro meu amigo Impostor Que vai matar Mata Mata E eu posso ajudar ele Como eu estou impostor morto Eu posso ficar fechando as portinhas Pra ajudar ele Aqui, ó Eu posso ajudar ele fechando o porta Então eu vou tentar Aqui, ó Ele tá por aí Ui Tá, vamos ver se meu tradutor Dá certo agora Eu tô mirando no texto Ó, tá falando ali O JNU morreu no final O amarelo disse isso Eu não sei se tá certo o tradutor aqui Vixe, o vermelho tá falando Bom trabalho Ó, o branco tá falando Que eu também com o certo Então ele deve tá falando Que ele ajudou ali Fazer a task Olha, esse tradutor Tá dando certo, menina Ai, será que eu acho o namorado Da Coreia do Sul aqui? O branco falou assim Não, pode consertar o assassino Meio que fazendo uma pergunta Então ele tá sendo falso basicamente Tipo assim Nossa, o assassino Não pode consertar Eita, parece que eles estão falando Pra votar no branco Vamos ver se eles vão votar no branco mesmo Eita, votaram no branco mesmo? Não, meu amigo da Coreia do Sul Não Não Ah, não Mas esse coreano da Coreia do Sul Foi O legal é que eu tô no servidor coreano Aí do nada Tem uma pessoa com Luisa Nossa, é muito difícil De achar um servidor Tipo assim Que as pessoas estão realmente Falando em coreano E vocês podem deixar nos comentários Que outros desafios Vocês querem que eu faça aqui no Among Us Porque, né O jogo não é que é fácil Mas com esses desafios Fica um pouco mais animado Diferente Não custa lembrar, né Já dê seu gostei aí embaixo Porque você chega lá no final do vídeo E esquece de dar seu gostei Então já dê seu gostei aí embaixo Logo agora E eu tô preparando uma partida Que eu vou gravar com vocês Membros do canal Então fiquem atentos Quem é membro do canal Caso você ainda não seja Vira logo E eu tava pensando Que o quão irônico Foi que eu fui Impostor logo no momento Que eu tava no servidor coreano Que eu não sabia Me comunicar com as pessoas Nossa, eu não tô nem brincando Que eu fiquei 20 minutos Pra achar outra partida Que os coreãs Da Coreia do Sul Real, oficial Nossa, eu acho que eu vou achar Meu namorado aqui Da Coreia do Sul Vou dar ali um anão Impostor Ah, tripulante Aí já já os coreanos Da Coreia do Sul Vão tá me matando aqui Tá, vamos fazer então Minhas tasks coreanas Da Coreia do Sul Eu já vou fazer essa aqui Ó, bora ver se Ó, o Rosinha Ou ele vai me matar Ou ele viu que eu sou do bem Ah, então o Ros é amigo A Nicole Ó, o Laranja Tá andando muito comigo Com a Nicole Ô, Nicole Você também não é coreano Da Coreia do Sul Vem comigo aqui Senão vão me matar Ah, eu tenho Ui, que susto Ai, do lado aqui Pera 38, 29 Pronto Já fiz esse Falta aquele outro lá Já vou fazer esse aqui Do O2 Já que eu tô do lado Tá, até agora Ninguém matou ninguém O que que tá acontecendo Eu já vou terminar Minhas testes Só falta aqui na elétrica E na elétrica Eu tenho medo Porque sempre me matam Aqui, quer ver Pronto, terminei Corre Sai daqui Isso, falta uma lá no O que que a Nicole Tá falando Oi, Nicole O marrom é brasileiro Ah, não Vou voltar no marrom Porque é brasileiro Alguém saiu do jogo E ninguém foi ejetado Olha esse vermelho Suspeita Andando atrás da Rosinha Que a Nicole Eu sei que a Nicole É do bem Ó, tem alguém Fechando as portas ali Ó Eita Corre, 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 corre Corre Olha Eita O que fazer Cara Mas ainda tem dois impostores Tipo assim Tem cinco pessoas E dois impostores ainda Amarela Achou o corpo do laranja Ó Mandaram o amarela embora Era o impostor Mesmo sem entender nada Eu tô votando certo Olha Quebraram o reator E o vermelho Ficou só olhando Cês viram, né Que ele ficou tipo assim Olhando Ah, agora eu posso saber Quem é o Pera O vermelho Consertou Então é o azul Ou o branco É o azul ou o branco Porque o vermelho Consertou junto Pera Vamos lá Blue Ou white Ah, eu vou voltar no branco Porque alguma coisa O meu coração tá dizendo Que é o branco Os coreanos jogam muito certinho Os brasileiros já tinham Mandar todo mundo ejetado Cadê azul? Vai, faz suas tescas agora Bora ver Se completar a tesca ali Não é ele Eita, não é ele É o branco O branco, gente É o branco Volta Eu não tenho mais uma coisa aqui Não É o branco Vai, branco Me mata Ah, eu cansei, branco Aleluia Obrigado Agora eles vão perceber Que não sou eu, né Eu tô agradecido Que ele me matou Agora o azul vai ir ali Ele vai perceber Que o branco não fez nada Ó, tem uns coreanos Vindo da minha cara Filha de mamãe Ah, parabéns, ó Ah, não Vou terminar esse vídeo Puto da minha cara Porque os coreanos não acreditaram em mim Só porque eu falava inglês Então se vocês gostaram do vídeo Deixem seu gostei Comentem qual é o outro desafio pra fazer Espero vocês no próximo vídeo De amangas Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho